De volta com a segunda parte, Plantão 47, especial aqui pela TV Plan. Estamos falando desse evento muito bacana, Postos de Caldas Startup Weekend, que acontece na próxima sexta-feira, dia 2, sábado e também domingo, na PUC, campus aqui de Postos de Caldas, tá bom? Você tem uma ideia? Sonha em empreender? Se você tem vontade de trabalhar com a tecnologia ou com outro segmento, de repente esse evento pode ser um grande chavão para você tirar isso do papel, formar uma equipe e fazer a coisa acontecer. No finalzinho do último bloco, eu disse aqui que o professor ia explicar para a gente o que é o PIT. Porque na sexta-feira tem o Coffee Break, tem o cadastramento e depois o PIT. O que é o PIT, professor? O PIT é o momento em que as pessoas vão ter para apresentar as suas ideias. Então, para participar do evento eu tenho que ter uma ideia pronta? Não. Você pode simplesmente ir no evento, saber como que funciona todo o processo de criação de uma startup, de uma empresa de base tecnológica, quais são as fases que é constituído esse processo, entender melhor, ter orientações a respeito, saber dos processos de validação da ideia, de validação de produto, de criação de MVP. Então, tem uma série de assuntos importantes que são relacionados a esse universo de startups e que seguir esses processos, essas técnicas, minimizam as chances de insucesso quando alguém tem uma ideia para implementar essa ideia e criar uma startup. Acho que a maioria das pessoas tem medo, na verdade, de botar essa ideia em prática. E do negócio não dar certo. É muito comum as pessoas ou não colocarem a ideia em prática com medo de alguém roubar a ideia, por exemplo, ou não colocar em prática por medo de incerteza de dar algum problema e tal. Mas se você não participar, por exemplo, do evento, nunca mostrar a sua ideia, não arrumar um time bom para poder desenvolver essa ideia, pode ser que ela nunca saia nem do papel. A ideia, depois que acontece o evento, tranquilamente vai ter mentor lá na área jurídica e pode conversar com eles e comprar a propriedade da ideia também. Mas se não colocar a ideia para...